Fazer bem todas as coisas. Já imaginou que maravilha? Acertar nas escolhas, acertar nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Hoje nós podemos ouvir esta palavra ressoar no Evangelho. Jesus fazia bem todas as coisas. Mas o próprio Jesus nos revela um segredo, porque Ele diz assim, numa outra passagem, o Filho não faz nada por si mesmo, mas Ele faz o que vê o Pai fazer. O Senhor nos revela então a chave, o segredo. É assim que você também deve e precisa nortear todas as tuas ações. O Senhor está a te dizer, não faça nada por si mesmo. Não faça nada sem antes rezar. Não faça nada sem antes olhar para o grande modelo da humanidade. O grande modelo que nós encontramos em Cristo Jesus, o Deus que se fez homem. Ah, meu irmão. E aí você vai poder também experimentar então e se fazer bem todas as coisas. Claro, o mérito é do Senhor. Porque Ele nos governa, porque Ele nos dirige, porque Ele nos orienta. Mas que, a exemplo da Virgem Maria, o seu coração também se torne dócil à palavra. Receba essa palavra hoje, porque Deus fala contigo. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, É fatal, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e Ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais Ele recomendava, mais Ele divulgava. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra tem poder para te curar e para te libertar. Ao proclamar esta palavra, eu me recordava de tantos testemunhos que diariamente nós lemos e partilhamos com você na família Exército de São Miguel. É como que um prolongamento do Evangelho porque o Senhor continua a realizar os seus milagres todos os dias. Cria firmemente no teu coração que esta palavra, porque a palavra de Deus tem poder de te curar e te libertar. Abre-te. É o Senhor que fala porque Ele deseja então aguçar a nossa capacidade de ouvir a palavra, compreender a palavra e então viver a palavra. Que o Senhor derrame sobre você a sanção neste dia. Te tornando então um homem, uma mulher que vive segundo a palavra de Deus. E que a sua língua também possa então estar solta para proclamar as maravilhas do Senhor. Você entende? Utiliza todos os dons. Inclusive o dom de falar. Isso é muito sério. Utiliza a tua língua. Utiliza a tua fala para proclamar as maravilhas de Deus. Pede essa graça já ao Senhor. Senhor, que eu não faça da minha língua um instrumento de murmuração. Não, e se acaso eu cair na murmuração, eu te peço perdão e quero recomeçar. Diz que a partir de hoje a minha língua, a minha fala seja utilizada para proclamar as tuas maravilhas. Seja utilizada para proferir palavras de bênção. Meu irmão, minha irmã, que maravilha, quanta alegria Deus nos traz. Percebe que essa palavra vai te formando, que essa palavra vai nos lapidando, que essa palavra vai te fazendo um homem, uma mulher, novo, nova, segundo o coração de Deus. Como viver sem estes encontros diários com o Senhor. Coloca aqui nos comentários o que significou para você hoje esse encontro com Deus. O que essa palavra tem gerado em teu coração. E claro, compartilhe com tantas pessoas, porque aquilo que é bom, aquilo que é graça de Deus, nós queremos, nós queremos espalhar, nós queremos que chegue a mais e mais corações. Foi muito bom estar com você. Eu lhe encontro lá no nosso canal no YouTube, irmã Kelly Patrícia Oficial, Instituto Récide. Vem fazer parte da grande família Exército de São Miguel. Vem viver a quaresma conosco, ainda dá tempo você chegar. Todos os dias, de segunda a sábado, às 4h15 da manhã, nos reunimos para o Santo Rosário e às 19h30 para o poderoso terço do combate. Momento de formação, momento de catequese, momento de oração, de adoração. Venha sentir esse agir, esse poder de Deus, esse amor de Deus em seu coração. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.